O governo alemão anunciou esta sexta-feira o reforço da segurança no país. A Alemanha continua em choque depois do ataque de quarta-feira em Anau. O governo fala de uma ameaça muito elevada da extrema-direita. O reforço da vigilância policial vai acontecer principalmente nas estações ferroviárias, nos aeroportos e perto das mesquitas. Na semana passada, 12 suspeitos de terrorismo de direita foram presos por causa de planos concretos de ataques. Nos últimos dias fizemos buscas de suspeitos de extrema-direita em vários lugares da Alemanha. Apreendemos grandes quantidades de explosivos e granadas de mão e de armas automáticas. Por todo o país, centenas de pessoas juntaram-se numa homenagem às vítimas do ataque racista. Em Anau, o presidente Frank-Walter Steinmeier fez um apelo à União e condenou todas as formas de xenofobia. Um discurso que não convenceu a comunidade muçulmana. Falou-se de extremismo de direita e de antissemitismo na Alemanha. E o termo islamismo, ou muçulmanos, não foi usado nem uma única vez na cerimónia de ontem à noite. O antissemitismo e a islamofobia andam de mãos dadas. E se estamos contra um, não podemos ignorar o outro. Esta é a nossa crítica. E as vítimas não estiveram presentes ou representadas de qualquer outra forma nos discursos. No país cresce a preocupação sobre a extrema-direita e sobre a ascensão do partido anti-imigrante, alternativa para a Alemanha. O AFD rejeita qualquer responsabilidade por este tipo de ataques.